Prepara, ação. Prepara, ação. Prepara, ação. Está indicado para sedação basal. Antes de procedimentos terapêuticos ou intervenções, tais como... cardioversão, cateterismo cardíaco, endoscopia, exames radiológicos, pequenas cirurgias, redução de fraturas... biópsias... curativos em queimados... com o objetivo de aliviar a tensão e para diminuir a lembrança de tais procedimentos. Em psiquiatria, utilizado no tratamento de estados de excitação associados à ansiedade aguda ou pânico. Ação. Assim, como na agitação motora... e no Delirium Tremens. curto... Ação.